Se dá vidas, magas, mas relotação Se bondes, alentos, julgas, tudo bom Lembras muitas bênçãos, dizias de uma vez Pois verás surpreso quando Deus já fez Quantas bênçãos, dizias, quantas são Recebidas da divina mão Vem, dizelas, todas de uma vez Pois verás surpreso quando Deus já fez Tens acaso uma água triste que eu lhe dá É a cruz pesada que deixe levar Quantas bênçãos, logo exultarás E fortalecido tudo vencerá Muitas bênçãos, dizias, quantas são Recebidas da divina mão Vem, dizelas, todas de uma vez Pois verás surpreso quando Deus já fez Quando vires solto, cheio de ouro e bem Lembra que tesouro prometidos tem Nunca os bens da terra poderão comprar A maçãs, dizias, quantas são A maçã, dizias, quantas são A maçã, dizias, quantas são Quantas bênçãos, dizias, quantas são Quantas são, dizias, quantas são Recebidas da divina mão Vem, dizelas, todas de uma vez Pois verás surpreso quando Deus já fez Seja o teu convívio logo ou breve aqui Não te desanime, Deus será por ti Seu divino auxílio corrigido mal Haja segura, chega lá, dá o final Quando as bênçãos, dizias, quantas são Recebidas da divina mão Vem, dizelas, todas de uma vez Pois verás surpreso quando Deus já fez Amém Amém Amém